Afinal, se hoje em dia podemos orgulhar-nos com razão da tão decantada autossuficiência de petróleo, e se podemos orgulhar-nos muito especialmente também com enorme razão das espectaculares descobertas do pré-sal, isso tudo não elimina o fato de que o mundo se inclina cada vez mais pela valorização das fontes renováveis de energia. Sob tais circunstâncias, independentemente da justa atenção que devemos continuar dispensando o petróleo, com destaque especialíssimo para o pré-sal, esse verdadeiro patrimônio do povo brasileiro, a verdade é que precisamos voltar os olhos prioritariamente para as fontes de energia identificadas com o futuro. Nesse sentido, devo reconhecer que alguns passos vêm sendo dados. Em 2005, por exemplo, vale dizer, seis anos atrás, o Governo Federal lançou o Plano Nacional de Agroenergia, sob responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e mais especificamente da Embrapa, caberia a esse plano, abo aspas, organizar uma proposta de pesquisa, desenvolvimento, inovação e transferência de tecnologia com vistas a conferir sustentabilidade, competitividade e maior equidade entre os agentes das cadeiras de água e energia. Em outras palavras, busca-se como plano estimular a produção de fontes de energia ligadas à agricultura, como o biodiesel, o álcool combustível, a biomassa florestal, o biogás e aquela decorrente da utilização de resíduos agropecuários e florestais. Pois bem, esse é o tipo de iniciativa, caros colegas, que deve ser fortemente apoiado pelo Governo, para permitir que os objetivos do plano sejam alcançados e ele não se transforme em simples carta de boas intenções, como tantas outras que não conseguiram decolar e vagos e sepultas pela esplanada dos ministérios. Afinal, temos no Brasil uma série de condições que tornam a agricultura de energia altamente recomendável, tanto do ponto de vista econômico como principalmente do ponto de vista...